Tudo começou quando os pais de Shane Smith, um garoto de 9 anos, o deixaram sozinho em casa por apenas 20 minutos. Não era o costume deles, mas eles tiveram que buscar seus irmãos na escola. Felizmente o garoto não estava sozinho, mas estava com seu pitbull buddy. Quando Shane escutou um barulho na porta, imaginou o que seria sua mãe. Mas na verdade era um bandido, ele estava tentando forçar a trava da porta para poder entrar. Depois de alguns minutos, ele conseguiu entrar na casa. Ainda não se sabe se suas intenções eram roubar ou fazer algo com o garoto, mas Shane sabia que deveria se afastar dele o mais rápido possível. Tudo começou em um instante e fiquei com muito medo. Não havia mais ninguém na casa, eu só tinha meu cachorro para me proteger. O homem começou a subir a escada perseguindo o garoto, mas ele não esperava que Buddy também estivesse lá. O pitbull não estava disposto a deixar Shane ser tocado, então ele entrou no seu caminho e o defendeu com todas as suas forças. Quando ele começou a me perseguir, gritei o Buddy e pedi ajuda. Ele imediatamente tentou me defender. O homem até tentou passar por Buddy, mas depois de alguns minutos percebeu que não teria sucesso e saiu correndo da casa. Foram momentos tensos, mas Shane e o cachorro conseguiram sair são e salvos. A família, logicamente, recompensou Buddy pelo seu ato heróico, com muitas golosemas e carinho. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo. E aí